Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Bom gente, eu tô com uma gripe, mas bora lá tocar o canal né? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês os caldex das rosas do deserto E eu vou estar mostrando pra vocês que eu tenho uma rosa do deserto aí que tá com o bumbum de fora E hoje eu vou tentar, não vou dizer que eu vou conseguir, mas vou tentar fazer aí uma roupinha pra ela Você tem alguma rosa do deserto desse tipo? Então eu vou te mostrar aí que dá pra enfeitar as suas menininhas Gostou do vídeo? Então se você gostou ainda é inscrito, se inscreva aqui Não fica de fora, vem fazer parte dessa família que tá crescendo e cresce cada dia Deixa o like pra fortalecer o canal e bora lá pro vídeo E é dessa menina que eu tô falando pessoal, olha só Não parece que ela tá com o bumbumzinho de fora? Ai que bonitinha! Eu tava pensando assim, preciso fazer alguma coisa aí pra tampar nessa sem vergonhice dela E aí eu vou desplantar e vamos ver no que dá pra fazer aí, tá bom? Eu tenho essa Tenho essa também ó Que ela tá como se tivesse ajoelhada Depois eu vou pensar o que eu posso tá fazendo com essa aí também Eu acho que dá pra fazer um shortinho Bora lá então, trabalhar na nossa menininha E olha aí pessoal, eu já tirei lá do vaso Ainda bem que eu tirei porque o vaso estava muito raso E ela não tava se desenvolvendo, as raízes dela como que tá Então vamos ver gente, o que dá pra fazer com ela Primeiramente nós temos que limpar um pouco dessas raízes Tirar aí algumas raízes que não tem muita importância Certo? Tira, passa a canela Tava precisando aí de limpar ela Passar uma canelinha aqui Ela fica assim Depois que a gente plantar, ela vai ficar assim Então eu não vou tirar muitas raízes não Eu peguei pessoal, o fundo de uma calcinha velha minha aí E cortei Tá? E agora eu vou tá aí experimentando nela Pra ver o que a gente pode tá fazendo nessa menina Essa calcinha, claro, eu vou ter que dar um ajustezinho assim Cortar, porque tá muito grande Mas olha só, mais ou menos ela vai ficando assim, ó Então a gente vai ter que amarrar, né? Eu enfiei um pouco do pano pra dentro Ela vai ficar assim, mais ou menos Então agora eu vou pegar um outro pedaço, né? De fundo de calcinha e vou cortar aí as laterais, tá vendo? Pra gente aproveitar e fazer um amarril aí pra ela, tá? A tesoura não tá muito boa não, mas tá dando pra vocês entenderem, né? Como a calcinha é grande, né? Então deu pra fazer aí Pegar o fundo e dividir até em duas partes, ó Essa é a parte de trás E a parte que eu cortei a fitinha é a parte da frente Então agora eu vou pegar aí, ó Vou dobrar um pedacinho da parte de cima E vou tá costurando um pedacinho de fita aí Pra gente poder fazer uma fitinha aí Amarrar na nossa menininha Então, pessoal, eu vou costurando aí Tá? Eu não tô costurando com a linha da mesma cor Porque eu não tinha Mas eu tô tentando embutir aí Colocar a linha bem escondidinha Eu espero que vocês estejam gostando Eu espero que vocês estejam entendendo Eu não sou costureira, tá? Por isso não vai ficar perfeito Ai, gente do céu Tive essa ideia aí Porque eu fiquei incomodada Com essa menina aí de bumbum pra fora E vou trazer mais algumas ideias aqui pra vocês, tá bom? Desculpa aí a minha voz O vídeo eu tive que colocar a voz agora nessa parte Porque tava chiando, tá, gente? Tava muito barulho no fundo também Então, olha lá, ó Eu coloquei aí a fitinha dos dois lados, né? Então agora nós vamos amarrar Pra ficar mais fácil aí Pra terminar a decoração Eu vou amarrar aí pra ficar mais fácil E vou puxando aí Vou esticando até onde eu vejo que dá Pra formar aí uma calcinha pra ela Olha, eu vou pondo aí por baixo Eu vou dando um jeito Vou amarrando Qual é o melhor jeito Aí, gente Vocês tem que ver as suas rosas, tá? E ir fazendo conforme vai dando Olha, eu coloquei aí por baixo Eu vou desamarrar aí Vou acertar E olha só, gente Fica certinho Que bonitinha Ó, ficou certinho Agora eu vou cortar o excesso aí de pano Vou tá dando uma embutida aí Costurada aí, tá? E vou finalizar aí Essa parte aí da frente E vocês vão ver que Vai ficar bonitinha, gente Não vai ficar perfeito Porque eu não sou costureira Mas vai ficar bonitinha E vai dar pra entender Que ela está com calcinha assim, tá bom? Então, olha só Como que ela tá ficando, gente Aí, tá vendo? Eu cortei o excesso Costurei e ficou assim Vamos lá pra plantar a nossa menina Pronto, gente Agora eu vou pôr aqui, ó Ó Ai, que bonitinha Isso Olha, gente Meu celular parou de gravar Então Eu vou mostrar pra vocês O que que eu fiz aqui Eu coloquei a minha menina Eu posicionei ela E fui colocando substrato Até tampar as raízes Fui colocando aqui por baixo Pode ver que ela tá mole, né? Porque acabei de plantar Mas ela vai ficar firminha E também, pessoal Eu não tirei muitas raízes aí, né? Porque como ela tem poucas raízes de alimentação Eu deixei essa daí Que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Depois, quando eu for plantar ela de novo Tirar daí Pra poder fazer uma troca de vaso Aí eu tiro um pouco mais de raiz E aí, meus amores Agora ela está comportada, né? Não está aí mostrando o bumbuzinho Eu vou estar colocando pedras aqui em volta Pra arrumar bem bonitinho, ó Né? Porque agora Se eu colocar pedra em volta Na hora que eu for regar Ela não cai Entendeu? Aí eu dei uma passada de água Numa pedra lá, ó Vamos colocar aqui Vamos lavar ela, né? Boa Ai, que bonito Boa Pessoal, o que vocês acharam Da minha menininha confortada? Vocês gostaram? Gente, eu fiz um improviso Não deu pra fazer muita coisa Pra ficar bem feitinho Mas tá aí, ó Pelo menos tá vestida Vocês gostaram? Comenta pra mim Fala o que vocês acharam, tá bom? Então eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje foi esse Espero aí que vocês tenham gostado Se vocês gostaram E ainda não é inscrito Se inscreva aqui Não fica de fora, não Deixa o like, tá? Pra fortalecer o canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau